Do INSS estão em greve desde o dia 23 de março. Aqui em Picos, a agência atende cerca de 41 municípios da macro-região. E a greve tem tornado ainda mais complicada a vida e o acesso da população aos serviços do órgão. A repórter Janaína Costa está lá no INSS acompanhando essa situação e preparou inclusive uma reportagem para a gente e é com a Janaína Costa que a gente vai conversar a partir de agora. Janaína, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. E olha só, essa greve que dura mais de um mês não tem previsão para chegar ao fim. A gente acompanhando aqui a chegada de muitas pessoas que precisam de um atendimento presencial estão voltando mesmo aqui da porta. E aí 87% dos trabalhadores aderiram a essa greve, paralisação nacional. Todas as agências do Brasil se encontram em greve, Clebson. Vamos conferir aí o VT. A greve do INSS que dura mais de um mês em todo o país segue por tempo indeterminado. Esse trabalhador rural que não sabia da paralisação veio de longe e agora vai voltar para casa sem realizar a perícia médica que já estava marcada. A gente mora longe, a gente se desloca da nossa região, já com problema de saúde e tudo, né? Eu não sei o porquê dessa greve, mas só a gente é que sai prejudicado. E agora tem que remarcar, entendeu? Com as cadeiras vazias e sem atendimento presencial. É assim que se encontra a agência do INSS em Picos, depois que 87% dos servidores aderiram ao movimento grevista. Os servidores reivindicam pautas como melhorias nas condições de trabalho, concurso público, reajuste salarial e uma boa estrutura física, já que o prédio possui infiltrações, problemas no teto, nas instalações elétricas, defeitos nos equipamentos, além de portas e cadeiras em péssimo estado. Fora isso, a melhoria nas condições estruturais, que como vocês podem ver, estão muito deterioradas, as condições físicas e materiais de equipamento, de maquinário, de prédio mesmo, predial, estão bem defasadas. A gente ainda pode citar aqui a nossa indignação com o corte de quase um bilhão do orçamento do INSS, se a situação já está caótica. Com o corte desse, a tendência é óbvia que é piorar, né? E também a gente engloba a defasagem salarial dos servidores. Nós estamos com cinco anos sem reajuste salarial. A servidora explica também que o número de trabalhadores atuando é muito baixo, já que a agência atende as demandas da região de Picos, cidades vizinhas e outros estados. Hoje, os servidores do INSS são 24, com mais quatro da Perícia Médica Federal, né? Desse quantitativo, a gente está com 87% no movimento paredista. Atendendo quantos municípios, além de Picos? Picos, no mapa estratégico, a agência de Picos referencia 44 municípios. Porém, essa realidade é muito maior, porque nós atendemos todo dia pessoas de outras regiões, inclusive de estados vizinhos, Ceará, Pernambuco, a região de Valença, que não tem perícia médica, vem pra cá, região de São João do Piauí, vem muito pra cá, enfim. Eu posso te dizer aí, mais do dobro de município do que a referenciada a gente atende. Enquanto a greve não chega ao fim, muitos idosos que precisam de auxílio, como a dona Helena, continuarão sem atendimento. Não funciona, não funciona, e aqui tem que ter, né? Tem que ter atendimento, principalmente para os aposentados também, eles votam, são gente, nós precisamos, entendeu? Tá aí, Cleberson, uma situação triste. A gente entende que os trabalhadores que estão em greves estão reivindicando direitos que são necessários, direitos até mesmo básicos, como a questão da estrutura do prédio, que eu acompanhei, fiz a matéria e vi que realmente está abandonado. O prédio parece que não funciona, uma agência do tamanho do INSS aqui em Picos, que atende tantos municípios, tantas cidades vizinhas e até mesmo outros estados, mas a gente também compreende a situação que fica, os aposentados, como a dona Helena, que precisa de um atendimento presencial, às vezes não sabe como resolver um problema em casa, através de uma ouvidoria que a INSS disponibiliza, precisa de um atendimento especial, presencial, e aí não tem. Isso mesmo, Janaína, é uma situação complicada, acaba sendo um problema em um verdadeiro efeito bola de neve, é um efeito dominó. A gente encontra um prédio que está sucateado e o servidor está reivindicando melhores condições de trabalho, está reivindicando melhores condições salariais, aí esbarra no problema da população que precisa desse atendimento, como a Janaína falou, gente que vem de outras cidades, chega aqui de madrugada, chega no prédio do INSS, encontra as atividades paralisadas, e aqui a gente tem um efeito bola de neve, onde todo mundo aqui tem razão de estar reivindicando os seus direitos, reivindicando o atendimento, e no final fica esse efeito bola de neve, um efeito dominó e um problema sequência. Janaína, obrigado pelas informações. Boa tarde para você.